Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um Scout para vocês E hoje é dia de analisar experiente zagueiro que está muito próximo de ser confirmado Como novo reforço do Flamengo, estamos falando de Pablo 30 anos de idade que estava jogando no futebol da Rússia e chega para ser mais um atleta rubro-negro No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador na atual temporada europeia Mapa de movimentação, comparar com atletas do elenco do Flamengo Ver seu histórico na carreira e claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes te lembrar que é muito importante pessoal se inscrever na FBTV E deixar o likezinho do vídeo, ativar o sininho para receber as notificações E compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos do WhatsApp Posso contar? Com a moral de vocês, show de bola Então antes de começarmos, preciso falar com você sobre a Bet Nacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix sem enrolação, não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom E acessando o site através do nosso link, tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos Podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal, números do zagueiro Pablo Na atual temporada europeia, temporada 2021-2022 Lembrando que o jogador tem 30 anos de idade, 1,88m E estava jogando pelo Locomotiv Moscou, tradicional equipe do futebol da Rússia Vamos nessa 17 jogos para o Pablo nessa temporada 14 deles como titular Um gol marcado Ganhou 71% dos duelos defensivos, que é um número bem acima da média Aqui para a nossa zagueirada 65% das disputas de bola por cima, que é também um número positivo Está dentro da média quase ultrapassando O que normalmente os zagueiros tem, entre 60 e 65% Recuperou a posse de bola em média 16,2 vezes a cada 90 minutos Pessoal, é um número bem positivo Daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor esse número E vocês vão ter a noção da magnitude desse índice 91 rebatidas, que nada mais é do que aquele chutão Para tirar a bola do perigo Acertou 89% dos passos que tentou Sofreu 16 faltas Tomou 5 cartõezinhos amarelos E não foi expulso nenhuma vez o Pablo Na atual temporada lá na Europa Torcedor Rubro Negro, quero saber de vocês Nos comentários o que vocês acharam Desse quadrinho Contem para mim se vocês ficaram animados com os números do jogador Na temporada europeia Claro que daqui a pouco também eu vou dar minha opinião Mas antes preciso trazer o nosso super cupom Lá na Centauro Com o cupom FBSCOUT10 Vocês ganham 10% de desconto em todos os produtos vendidos E entregues pela Centauro E claro que tem um monte de produto oficial Bermuda, casaco, camisa de jogo Do Flamengo, da atual temporada, da temporada passada Tudo isso com o nosso cupom Vou deixar ele na descrição Vou deixar o link também Na descrição para a nossa vitrine virtual Por ali você pode encontrar o site da Centauro E também comprar produtos Achar várias promoções diferentes também Em relação a essa que eu falei Conto com vocês Para dar aquela força para a gente Beleza? Rebobinando Voltando Quadrinho passado Pablo nessa temporada lá na Europa Vem tendo, né? Vinha tendo Uma boa performance Um jogador importante dentro do contexto Do locomotivo em Moscou Conseguiu reunir números Índices Em fundamentos Importantíssimos Muito acima da média Realmente Vinha bem Vinha jogando bastante Vinha tendo Uma boa minutagem Realmente chega muito bem Tecnicamente Para reforçar o Flamengo Fisicamente Não chega assim No seu auge Porque em 2022 ainda não entrou Dentro de campo Teve toda essa questão lá da guerra O futebol parou Também, né? Os jogadores vieram Para o Brasil Então fisicamente Talvez precise de um tempinho Para se readequar Mas tecnicamente Chega em boa fase Para reforçar o rubro negro Beleza? A nível de posicionamento Dentro de campo Ele é zagueiro Não tem muito mistério Mas mesmo assim Chama na tela Para a gente ver Mapa de movimentação Mapa de calor Do Pablo Nessa temporada É zagueiro, né? Pessoal Não tem muito mistério Está ali Fazendo a composição Da zaga Sem muito malabarismo Sem muito invencionismo Jogando principalmente Pelo lado esquerdo Da defesa Pelo menos foi assim Que ele se posicionou Nessa temporada Claro Um zagueiro experiente Com qualidade Ele poderia jogar Pela direita Mas a princípio Chega para jogar Pelo lado esquerdo Da zaga Tá bom? Falei do fundamento Das recuperações Na posse de bola Pessoal Superou 16 recuperações Em média A cada 90 minutos Parece ser um número excelente Mas e os zagueiros Do Flamengo Que atuaram pelo Flamengo Estão no Flamengo Na temporada passada Conseguiram ter um índice Parecido com esse É tão acima da média assim? 16,2 Chama na tela A gente vê Comparadores estatísticos Da FBTV Pessoal Selecionei O fundamento Das recuperações Na posse de bola Do Pablo Nessa temporada Lá na Europa Estou comparando com 4 zagueiros Que atuaram pelo Flamengo Em 2021 Para a gente poder ver Se esse 16,2 Realmente Sobra na turma E fica bem claro Que sobra Né pessoal? Gustavo Henrique Rodrigo Caio Léo Pereira Todos praticamente Com empate técnico Entre 10,3 10,5 Nas recuperações Na posse de bola Que já é um número Bem legal Bem acima da média Também Para o futebol brasileiro 16,2 É muito acima Então realmente Teve uma temporada De muito destaque Pelo menos Nesse fundamento O Pablo Lá na Europa O Davi Luiz Jogou poucos jogos Pelo Flamengo Na temporada passada Ficou ali dentro da média Com 7,3 E o Fabrício Bruno Que não está no quadrinho Mas que chegou Teve 8,6 Na temporada passada Então o Pablo chega Para atropelar A galera do Flamengo Pelo menos Nesse fundamento Realmente foi muito bem 16,2 É para você ficar Top 2, top 3 Entre todos os zagueiros Do Brasil Dentro de uma temporada Tá bom? Maravilha Vimos todos os seus números Tudo sobre o jogador Nessa temporada Que vem acontecendo Na Europa Mas e num passado recente Chegou a jogar No futebol francês Jogou pelo Bordeaux Trabalhou com o Paulo Souza Será que ele conseguiu Ser titular Nessas temporadas Teve um índice Parecido com esse Nas recuperações Na posse de bola Foi realmente um ponto Muito fora da curva Na tela A gente vê Pequeno histórico Da carreira Do atleta Né pessoal? As últimas 4 temporadas De Pablo Como atleta profissional Vamos lá Temporada 2018-19 Jogando pelo Bordeaux Tradicional equipe Do futebol da França 39 jogos Todos como titular Um gol marcado E 13,9 Nas recuperações Na posse de bola Um número abaixo Do que a gente viu Nessa temporada Mas ainda assim Um índice Bem positivo Continuaria na frente De todos os zagueiros do Flamengo Com esse índice Ano seguinte 19,20 Também pelo Bordeaux 28 jogos Todos Como titular 4 gols marcados E 12 recuperações Na posse de bola Também abaixo Do que a gente viu Mas ainda assim Um número sensacional Temporada seguinte Ele faz metade da temporada Pelo Bordeaux Metade Pelo locomotivo Exatamente 13 jogos Por cada um Totalizando 26 partidas Na temporada 25 delas Como titular 2 gols marcados E 11,8 Nas recuperações Na posse de bola Vem a temporada 21,22 Já vimos os números Não preciso ler Novamente Ressaltando mais uma vez 16,2 Nas recuperações Na posse de bola Realmente Um índice muito acima Da média A gente percebe Que ao longo das temporadas Ele foi até perdendo Quantidade de jogos Com o passar dos anos Mas sempre tendo Uma minutagem boa Principalmente 18,19 Sendo um titular absoluto Depois Chegou a flertar um pouco Com o banco de reservas E tal Mas sempre que jogou Sempre tendo uma boa minutagem Conseguiu ter Números bem importantes Números bem significativos Tá bom? Voltando pra mim Pessoal Reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A chegada de Pablo Pra reforçar o Flamengo Primeiro ponto Na minha opinião Eu acho que o Flamengo Precisava de mais um zagueiro De bom nível De bom nível técnico O Flamengo tem o Rodrigo Caio Tem o Davi Luiz Tem o Fabrício Bruno Mas o Rodrigo Caio Tá sempre sofrendo Com lesões Raramente a gente pode contar Com o jogador Dentro de campo Então eu acho que o Pablo É um zagueiro de peso É um zagueiro fisicamente Mais confiável Pra estar sempre Em campo Paulo Souza muitas vezes Tem o zagueiro de 3 Na defesa Então é importante Você ter uma boa quantidade De zagueiros Tecnicamente falando O Pablo é um zagueiro Que se justifica Sempre que esteve no futebol Brasileiro atuou Em bom nível Foi pra Europa Adquiriu Essa experiência europeia Passou muitas temporadas Lá sempre tendo boa minutagem Tendo bons índices É um zagueiro vencedor É um zagueiro experiente Então eu acho que é um cara Que tá acostumado É um cara que se insere bem Nesse contexto do novo Flamengo Flamengo super competitivo Um Flamengo com bastante dinheiro Um Flamengo com muita cobrança Então é um zagueiro de bom nível É um zagueiro que eu acredito Que vai chegar pra ser titular Em curto espaço de tempo Dentro desse forte time Comandado Pelo Paulo Souza Então pra sair de cima do muro Pra resumir Aprovo E aprovo bastante Essa contratação Beleza? Dei minha opinião Falei pra caramba Quero saber de você Torcedor do Flamengo Se gostou dessa contratação Se concorda Se discorda Dei minha opinião Se aproveitou Nossos cupons Lá na Central Se deu bem Com o cupom FBSCOUT10 Conta tudo isso aí pra mim Aqui nos comentários Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Espero muito Que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos Não esqueça De ativar o sininho Que vem muito mais scout por aí Valeu! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto